Hoje eu fui na feira, eu vi batata da terra, batata da perna, vi um mamão, vi um mamão, vi um mamão no mamão, vi limão, e eu limão com limão, vi salmão, que tinha sal na minha mão, vi abacaxi, abaixa aqui, e abaixa aqui com abacaxi, vi kiwi, tava a preço de banana, vi banana, tava a preço de kiwi, vi ovo de galinha, ovo de magalinha, plantação de coco, colhi um coco, bebi, tava maduro, vi plantação de pastel, colhi um pastel, comi, também tava maduro, vi pera, uva, maçã, salada mista, vi maçã nanica, laranja pera, pera amarela, laranja amarela, laranja laranja, cenoura laranja, cenoura verde, e verde verdura, vi tempero, vi tempo, e passei o tempo com o tempero, vi mandioca, mandei na mandioca, no Rio de Janeiro chama de aipi, na latã é tudo no precinho, vi morango, sabe onde o morango é fresco? Na ilha da magia, e cebola, que vai no acarajé, e salvador na Bahia, pra comer abacaxi, você tira coroa em Lisboa, e no QR Code tem muita promoção boa, tá chegando o Black Friday da latã, ofertas pra vários destinos, pra você planejar sua próxima viagem. Agora eu tô indo viajar, e esse foi meu dia na feira.